Fala galera do EdukTips, eu sou a Bianca Almeida e seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu trouxe o Redmi Note 12 versus o iPhone 8 Plus. O iPhone 8 Plus foi comprado por muita gente, né? Por ser um smartphone bem completinho, bem legal e tem gente que usa ele ainda nos dias de hoje e também tem gente procurando pra comprar nos dias de hoje. Vou deixar o link na descrição caso você queira comprar o seu. É claro que ele é um smartphone que você teria que comprar usado, né? Porque foi lançado há muito tempo e já não se fabrica mais. Mas ele é um celular super bonito, né? Com uma traseira espelhada, de vidro mesmo, aquele design premium que a gente conhece da Apple. E a gente tem aqui também a impressão de digital no botãozinho que funciona muito bem e ele tem uma tela muito grande, porém tem essas grandes bordas também, né? Que ocupa muito espaço. E a gente vai comparar com o Redmi Note 12, que é um lançamento da Xiaomi, né? Que é um celular que tá sendo vendido na faixa de, vai, R$ 1.500, R$ 1.400. É a faixa que é pra ele ficar custando, né? Eu vou deixar o link na descrição também. Quando eu tô gravando esse vídeo ele ainda não lançou, por isso não tenho essa certeza do preço dele. Mas o link eu também vou deixar na descrição. No design ele parece muito com o Poco X4 GT. Olha que o Poco X4 GT é o azul, ele é o verde, então eles têm uma aparência muito igualzinha. Só que o Poco X4 GT é um pouco mais pesado do que o Redmi Note 12. O Redmi Note 12, ele é um celular, como eu falei, que é pra ser vendido até R$ 1.500. O iPhone 8 Plus você encontra pra vender aí até R$ 1.500 também, R$ 1.100, R$ 1.200. Aí vai depender da saúde da bateria, o estado do celular também. E também você tem que sempre pensar que se for acima de R$ 2.000 não vai compensar nem um pouco. Porque o iPhone 11, ele tá sendo vendido por R$ 2.800 o novo. Então não compensa você comprar, pagar na verdade R$ 2.000 no iPhone 8 Plus. Não faz o menor sentido. Nas telas a gente já vai ter a primeira diferença entre esses dois. Primeiro que a gente tem o botão pra desbloquear aqui no iPhone 8 Plus, que funciona muito bem. E no Redmi Note 12, a gente tem aqui a impressão digital no botãozinho Power. A tela do iPhone 8 Plus é uma tela LCD IPS de 5.5 polegadas. Que é um tamanho bom, mas é uma tecnologia mais simples comparada com a tecnologia do Redmi Note 12. Que é uma tela OLED de 6.67 polegadas. A telinha OLED tem economia de bateria. Como assim economia de bateria? Onde da minha tela estiver na cor preta vai estar desligado. Pode ser no fundo de um filme, em volta do ícone da Netflix, ali onde é preto, tá apagado. Também é bem legal você entrar nas suas configurações e já deixar aqui tudo no modo escuro, né? Que aí vai economizar muito mais bateria. Ou colocar uma imagem de fundo também com o tema escuro. Que aí vai economizar muito mais tempo, né? Você vai ter muito mais tempo mexendo no seu celular. E essa tela também é melhor, porque é uma tela de 120 Hz. Então você vai ter uma resposta de toque muito melhor. Tanto pra você mexer no seu celular, quanto pra você jogar. E é bem mais fluida do que a tela do iPhone 8 Plus. Que é uma tela mais simples, não tem economia de bateria. E também é uma telinha um pouquinho mais lenta. Que você tem que ter um pouquinho mais de paciência. Aqui no meu Redmi Note 12, eu coloquei o Uplaut 9. Que é um jogo que exige bastante da nossa telinha, né? Que se travar, a gente vai perceber rapidinho. Ele vem com um processador da Snapdragon 4G One, né? Que é 4G One. Que é um processador legal, que vai rodar variedade de jogos, né? Um processador um pouco melhor do que o processador que a gente encontra no Redmi Note 11. E eu coloquei esse jogo, porque dá pra gente perceber que ele vai dar algumas travadinhas. Espera aqui, deixa eu derrapar. Aí. Pode perceber que ele vai dar umas travadinhas em vez em quando. Eu vou jogar aqui, você vai vendo. E outra coisa é que aqui a gente tem um áudio mono, tá? Não é um áudio estéreo. Então sai o som apenas aqui. Mas é um som bem potente. Vou aumentar aqui o som. Aqui no iPhone 8 Plus, eu coloquei o Game Seinspect. Não sei se é assim mesmo que se fala. E tá vendo que ele também vai dar umas travadinhas. Mas é claro que esse jogo é mais pesado do que o Uplaut 9. Só que esse jogo aqui, dá pra gente perceber também que ele tá aguentando bem. Mas ele também dá umas travadinhas. Ele vem com um processador A11 Bionic com 3 de memória RAM. O Redmi Note 12 vem com 6 de memória RAM. Tá bom, a gente sabe que os dois processadores são básicos. Porém, rodam todos os jogos. Mas qual desses dois que é o melhor? Pra gente ter esse resultado, a gente faz o teste no AnTuTu Benchmark que mede a pontuação. Quanto mais alto, melhor. Pra você ter uma ideia, o Redmi Note 12 bate cerca de 389 mil pontos. Já o iPhone bate cerca de 396 mil pontos. Então o iPhone 8 Plus pode ser mais antigo. Mas ele ainda consegue ser um pouco mais potente na teoria do que o Redmi Note 12. Eu já joguei o Uplaut 9 também aqui no meu iPhone 8 Plus. E ele rodou mais liso do que rodou no Redmi Note 12. Outra coisa que é importante são as câmeras. Na verdade, são indispensáveis, né? Pra muita gente que gosta de postar stories, fotos e vídeos no Instagram. O iPhone 8 Plus, além... Ele vai ser a melhor opção entre esses dois com toda certeza. Porque a câmera padrão dele é de simplesmente 12 megapixels. O Redmi Note 12 tem a câmera padrão de 48 megapixels. A gente tem uma lente telephoto mais retrato de 12 no iPhone e uma lente modo retrato de 2 no Xiaomi. E a câmera de selfie do Xiaomi é de 8 megapixels e do iPhone é de 7.2 megapixels. Essa aqui é a câmera de selfie do iPhone 8 Plus. O áudio também é dele. O que você acha da qualidade de imagem? É claro que eu gostei muito mais. Como eu falei, eu prefiro as câmeras do iPhone. Principalmente, né? Pra gravar vídeo. Vai ser uma melhor opção. Agora vamos testar a opção vídeo aqui no meu Redmi Note 12. Essa aqui é a minha câmera frontal do meu Redmi Note 12. O áudio também é dele. E aí, o que você acha da qualidade de imagem, estabilidade? E essa aqui é a câmera traseira do iPhone 8 Plus. E aí, você acha que é muito melhor do que o Redmi Note 12? Ou você acha que o Redmi Note 12 tá melhor? E o áudio também é do iPhone 8 Plus. Agora a gente trocou pra câmera traseira do Redmi Note 12. Você acha que deu uma melhorada? Tá a mesma coisa da câmera traseira? O que você acha? E aí, deixa aí nos comentários qual dessas duas câmeras que você gostou mais. E se você já tá interessado e quer comprar o seu iPhone 8 Plus ou o seu Redmi Note 12, não esquece que o link tá aí na descrição pra você pagar barato no seu. Outra coisa que é importante são as baterias. É claro que como todo Xiaomi, esse aqui também tem uma bateria gigantesca de 5.000 mAh que vai durar o dia inteiro. Se você tiver um uso mais maneirado, eu arrisco dizer que ele dura até um dia e meio sem você precisar colocar ele pra carregar. O iPhone 8 Plus, ele já vem com uma bateria menor. Lembrando que ele é um smartphone que você compraria usado. Então a bateria dele tem um desgaste natural. Se faz muito tempo que uma pessoa tava usando e você já comprou usado, a bateria dele vai vir bem desgastada. Você sempre tem que conferir a saúde da bateria. Pra bateria dele tá 90%, 100%, que é o certo, né? Ele vai ter que ser aberto, reformado. Então não vai ser a mesma coisa do que comprar um celular novo mesmo, como você o primeiro uso. Mas o iPhone 8 Plus, esse aqui que eu tenho, tá com a bateria 95%. Que é show de bola, tá durando bem. Porque a bateria dele é de 2.675 mAh, se tiver 100%. E eu uso o dia inteiro e funciona de boa. É claro que se você quiser jogar o dia inteiro, algum momento do dia você vai ter que colocar ele pra carregar. E é claro que NFC a gente tem os dois, pra gente poder cadastrar o cartão virtual e fazer pagamentos por aproximação. Aqui no Xiaomi a gente tem o infravermelho. Você sabe o controle do seu ar-condicionado, da televisão, do ventilador? Eles têm o infravermelho e os celulares da Xiaomi também têm. E ainda tem um aplicativo que se chama Mi Remote, que é através dele que a gente vai controlar toda a nossa casa. Não só a nossa casa, mas onde a gente quiser estar controlando. Tanto que teve uma época quando eu estudava na escola, eu vi um menino com o Xiaomi, eu nem sabia sobre o Xiaomi. E ele mudava o ar-condicionado, a temperatura do ar-condicionado da sala, através aqui do infravermelho do Xiaomi dele. E eu achei aquilo muito legal. E isso dá pra você fazer também. Bem, então falando sobre custo-benefício, a melhor tela vai ser do Xiaomi, mas o melhor processador vai ser o A11 Bionic aqui do iPhone 8 Plus. Em câmeras ele também é melhor, só que disparado o Xiaomi vai ser muito melhor em bateria. Deixe nos comentários qual dos dois que você prefere. E se você quer garantir o seu, o link tá na descrição. Eu sou a Bianca Almeida, deixa o like. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.